Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes e é o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar qual foi a reação da Sarah ao saber que Rodolfo ficaria na casa a reação dela, a surpresa ao ver que foi a Carla Dias a eliminada da noite mas antes é o seguinte, se inscreve nesse canal, me dá uma força aí, tá muito rápido se inscreve, aproveita enquanto esse vídeo tá rodando aí, vai lá no botão vermelho embaixo e se inscreve, deixa o joinha, deixa o comentário se você ficou feliz ou triste com a saída da Carla Dias então coloque aí embaixo nos comentários, tá, se você ficou feliz ou se ficou triste com a saída da Carla Dias tá aí vamos ver o vídeo, mas é o seguinte, antes, vamos dar uma olhada aqui nas notícias aqui que tá falando o seguinte, o G Show fala o seguinte, que a Carla Dias foi a sétima eliminada do BBB21 com 44,96 aí segue o G1, fala a mesma coisa, o UOL também, é... Carla Dias disse que paredão falso do BBB não permitiu ver todas as coisas então ela reclama bem, reclama aí do paredão falso, que realmente tinha ali uma limitação então ela não pôde ver o jogo todo, até porque ficaria muito, não sei se ficaria desleal, enfim o G Show aqui, duas horas atrás, fala que eu vivi sinceridade no Arthur ela disse que viu a sinceridade no Arthur e acreditou, né, cinco horas atrás aqui no UOL, madrugada tem Juliette na mira, Rodolfo Bravo com Gil e Bronca em Sara então com isso a gente fecha aqui, tá, esse signo de notícia aqui e vamos ver aqui como é que foi a reação da Sara a saber que o Rodolfo continuaria na casa e a Carla Dias foi eliminada da noite, tá então, só mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o joinha, forte abraço, vamos pro vídeo e agora, bebê, quem vai sair? opa mas não dá pra saber se a que pode, se tem uns anos será que é a Carla? e eu diria que é muito mais, meu eu diria que aconteceu tantas coisas com a C6 quem sai hoje é a Carla Dias é a Carla Dias por isso acho que pode estar entre eu e o Rodolfo não sei o que, eu tô falando sério por quê? ah, por quê, sei lá